Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Pode ser feito em panos para o Natal ou em outros panos. Eu fiz aqui nessa cor verde bandeira. Combinando com a estampa do pano. É um pano simples, sem caseado em toda a volta. Apenas este barradinho. Então, o caseado, para fazer ele, tem que ser contados. Com múltiplos de sete, mais um espaço no início da carreira. Então, no início da carreira, começa contando oito espaços. Sete espaços, mais um. Aí, vem contando de sete em sete espaços, até o final do pano. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano. Vou utilizar linha na cor verde bandeira, com o tex 295 e a agulha 1.75. Mas, pode ser utilizado qualquer tipo de linha. Um pano de amostra. Um pano de amostra, que eu já fiz o caseado e eu deixo a aula dele também fixado no primeiro comentário. Então, eu fiz oito espaços no início e sete no final. Vou fazer dois motivos. E o meu caseado, ele é com três correntinhas. Porque as minhas correntinhas são apertadas. Quem está acostumado a fazer com duas e dá certo, pode fazer com duas. Vou começar aqui na frente do pano a primeira carreira. Porque são cinco carreiras. Então, começa a primeira na frente e termina a última na frente. E este barradinho, ele fica do tamanho médio. Nem muito grande e nem muito pequeno. Então, já amarrei a linha aqui no canto do caseado. Escondi o restante da ponta na barrinha do tecido. Venho no mesmo espaço e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou subir mais duas de espaço. Então, eu fiquei com um total de cinco correntinhas. Vou fazer uma laçada, pular o primeiro espaço. E no ponto do caseado, eu faço um ponto alto. Então, comecei com esse quadradinho. Faço agora quatro pontos altos. Já fiz um no ponto, faço dois no espaço. E um no ponto. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um espaço e faço um ponto alto no ponto. Dois pontos no espaço. Um ponto no ponto. Dois pontos altos no próximo espaço. E um ponto no ponto. Então, ficou assim. Aqui um quadradinho no início, quatro pontos altos. Um quadradinho e sete pontos altos. Aqui nesses dois espaços. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um espaço e faço um ponto alto. Faço dois pontos no espaço. Um ponto no ponto. Duas correntinhas. Pulo o espaço. Faço um ponto no ponto. Dois no espaço. Dois no espaço. Um ponto no espaço. Um ponto no ponto. Agora, eu vou completar aqui os sete pontos altos. Então, eu fiz um, dois, três quadradinhos e dois grupinhos de quatro pontos altos. Vou fazer aqui os sete. Faço dois no primeiro espaço. Um ponto no ponto. Dois aqui nesse segundo espaço. E um ponto no ponto. Fiz os sete pontos altos. Faço duas correntinhas. No ponto, um ponto alto. Pulando aqui o espaço. Vou completar quatro pontos altos. Então, faço dois no espaço. E um ponto no ponto. Completei os quatro e vou terminar com o quadradinho como comecei. Então, duas correntinhas. Pulo o espaço e venho no canto e faço um ponto alto. Então, deixa eu mostrar como ficou a primeira carreira. No início, dois quadradinhos e quatro pontos altos. E aqui os sete pontos. Três quadradinhos no meio e ao longo da carreira. E dois grupinhos de quatro pontos altos. Um grupinho de sete pontos altos. E termina como começa. Com dois quadradinhos e um grupinho de quatro pontos altos. Então, fica desse jeito aqui. Viro, vou fazer a segunda carreira. Subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do quadradinho, eu faço dois pontos altos. No primeiro ponto alto dos quatro, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Pulo aqui dois pontos e venho nesse último ponto e faço um ponto alto. Faço dois pontos no quadradinho. E um ponto no primeiro ponto alto aqui, dois sete. Então, ficou assim o início da segunda carreira. Um grupinho de quatro pontos altos, um quadradinho e mais um grupinho de quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas de espaço. E se precisar de mais correntinhas, pode fazer mais, se vê que vai ficar encolhido. Então, eu precisei de seis. E já venho, vou pular aqui esses cinco pontos e venho aqui no último ponto dos sete pontos altos e faço um ponto alto. Então, eu fiquei com essa alça. Aqui dentro desse quadradinho, eu faço dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Venho no último ponto alto dos quatro, um ponto alto. Dentro do quadradinho, eu faço dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Venho no último ponto e faço um ponto alto. Dentro aqui do espaço, desse último quadradinho, faço quatro pontos altos. E no primeiro ponto, um ponto alto. Então, deixa eu mostrar agora como ficou. Aqui no início, dois grupinhos de quatro pontos altos e um quadradinho. A alça de seis correntinhas. Aqui no meio e ao longo da carreira, são três grupinhos de quatro pontos altos e dois quadradinhos. E aqui eu vou fazer as seis correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Do segundo motivo. Pulo cinco pontos e venho no último e faço um ponto alto. Ficando com a alça. Dentro do quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui nesse último ponto dos quatro pontos, um ponto alto. Dentro do último quadradinho, dois pontos altos. Na terceira correntinha dessas correntinhas aqui do final, um ponto alto. Então, eu terminei como comecei. Com os dois grupinhos de quatro pontos e um quadradinho. Já vou virar e vou fazer a terceira carreira na frente do pano. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três que equivalem a um ponto alto e duas de espaço. E venho aqui nesse último ponto e faço um ponto alto. Seu último ponto aqui, dou os quatro pontos. Aqui dentro desse quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto alto dos quatro pontos, um ponto alto. Então, nessa terceira carreira, fiquei com um quadradinho e um grupinho de quatro pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço agora, mas quem precisar de mais correntinhas, pode fazer mais. Eu vou precisar de uma. Eu vou fazer duas laçadas da linha na agulha. Vou pular esses três pontos altos dos quatro pontos e venho aqui na alça. Fazer quatro pontos altos duplos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas de espaço, duas laçadas e mais quatro pontos altos no mesmo espaço. Pontos altos duplos. Ficando com esse leque, faço uma correntinha de espaço. Quem precisar de mais, pode fazer mais pra não ficar encolhido o trabalho. E já vou fazer uma laçada, venho aqui nesse último ponto dos quatro pontos e faço um ponto alto. Dentro do quadradinho, eu faço dois pontos altos. Um ponto no primeiro ponto alto. Então, até aqui ficou assim. Já vou fazer mais duas correntinhas de espaço. Pular esses pontos altos e no último um ponto alto. Dentro do quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Então, aqui no início, eu fiquei com um quadradinho e quatro pontos altos. Aqui no meio, dois grupinhos de quatro pontos altos e um quadradinho. Já faço uma correntinha de espaço, duas laçadas da linha e aqui na alça vou fazer o leque. Quatro pontos altos duplos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos duplos. Então, vou repetir o que eu fiz aqui no primeiro motivo. Já repetir o leque com os pontos altos duplos, fiz uma correntinha de espaço, vou pular esses três pontos e venho no quarto ponto e faço um ponto alto. No quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto dos quatro, um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no último ponto dos quatro, aqui do final. E eu termino com quatro pontos altos e um quadradinho, como eu comecei. E esta é a terceira carreira. Vou virar e vou fazer a quarta carreira. No avesso do pano, subo uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro do quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto dos quatro, um ponto alto. Então, comecei essa quarta carreira com quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas de espaço. Uma laçada e venho no primeiro ponto alto duplo do leque. Então, pula aqui esses três pontos, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas de espaço, pulo o último ponto e aqui no espaço do leque, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas. Vai ficar um ponto V e mais um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um ponto, primeiro ponto e no segundo um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo o penúltimo e no último um ponto alto. Então, ficou desse jeito. Dois quadradinhos aqui do lado. Um ponto V com três correntinhas e dois quadradinhos desse lado. Faço uma, duas correntinhas. Vou pular três pontos altos e venho no quarto ponto e faço um ponto alto. No quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Então, aqui entre os motivos eu vou ficar com um grupinho de quatro pontos altos. E aqui no início também. E aqui o leque. Já faço duas correntinhas aqui do lado. E vou fazer uma laçada e repetir aqui nesse leque. Um ponto alto, duas correntinhas. Pula um ponto, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no espaço eu faço o ponto V com três correntinhas. Desse lado, pula o primeiro ponto, um ponto alto com duas correntinhas. Pula o penúltimo e um ponto alto. Então, pessoal, eu repeti aqui os pontos altos aqui no leque com as correntinhas de espaço. Aqui no final, fiz duas correntinhas e vou terminar com os quatro pontos altos. Fiz um no último ponto, dois no espaço do quadradinho. E o quarto ponto na terceira correntinha. Terminando com quatro pontos altos como comecei a carreira e como fiquei no meio. Então, esta é a quarta carreira no avesso do pano. Vou virar na frente e vou fazer a quinta e última carreira. Então, virei aqui na frente do pano. Sem fazer nenhuma correntinha, eu vou passar pro segundo ponto alto. E vou fazer um ponto baixo. Então, vai ficar arredondadinho aqui a quininha. Nesse terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Vou pular esse último ponto. Faço uma correntinha de espaço, uma laçada e venho nesse primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Dentro do primeiro quadradinho, dois pontos altos. No ponto, um ponto alto. No segundo quadradinho, dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No espaço aqui do ponto V, dois pontos altos. E aqui em cima desse segundo ponto, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou voltar em cima dele. E fazer um ponto baixo, formando um picô. Aí, pode fazer o picô do tamanho que quiser. Eu fiz aqui com cinco correntinhas, que eu gosto dele um pouco maior. Ah, e aqui eu fiz ponto baixo, mas não é ponto baixo. É ponto baixíssimo. Então, vou desmanchar aqui. Desculpa aí, pessoal. É ponto baixíssimo. Desmanchei, fiquei aqui com as cinco correntinhas que eu subi. E em cima aqui do ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, venho, passo por dentro, por cima do ponto. Trago a laçada e passo por dentro da laçada que estava na agulha. Fiz o ponto baixíssimo, volto no espaço e faço dois pontos altos. Aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Então, ficou desse jeito aqui no meio. Com ponto baixíssimo. Quem não sabe fazer, não acertar fazer o ponto baixíssimo, pode fazer um ponto alto. Aí, vai ficar um espaço aqui no meio. Então, agora, vou descer. Fiz um ponto alto no ponto. Nesse próximo quadradinho, faço dois pontos altos. Nesse ponto alto, um ponto alto. Nesse último quadradinho, dois pontos altos. E no ponto alto, um ponto alto. Então, até aqui ficou assim o motivo. Já faço uma correntinha de espaço, como fiz no início. E vou pular um ponto. E faço dois pontos baixos. Faço um ponto no segundo. E um ponto no terceiro. Vou pular esse quarto ponto. Faço uma correntinha. E vou repetir tudo o que eu fiz no primeiro motivo. Aqui no segundo. O ponto alto aqui nesse primeiro ponto. E venho preenchendo os espaços com pontos altos aqui no meio. Um picô. Então, pessoal. Já terminei aqui o segundo motivo. Repetindo o que eu fiz no primeiro. Faço uma correntinha de espaço aqui no final. Pulo o primeiro ponto alto dos quatro. Faço um ponto baixo no segundo. Um ponto baixo no terceiro. E um ponto baixíssimo no quarto ponto. Uma correntinha e arremato aqui a carreira. Deixei a linha cortada. Essa ponta da linha é só esconder por trás dos pontos. Então, ficaram assim os motivos. Aqui começou, ficou arredondadinho o cantinho. E aqui também. Porque eu terminei aqui com ponto baixíssimo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.